E aí galera, beleza? Aqui é o Macroft Games trazendo mais um vídeo pra vocês E nesse vídeo aqui galera, eu vou trazer um tutorial explicando como usar, utilizar o Combat O software Combat é um aplicativo pra auxiliar na busca de procurar hacks em determinado computador Isso durante o processo de passar TV em um determinado play Muitos já sabem, eu acredito que você que está vendo esse vídeo já sabe como é o processo Você vai abrir um sistema de controle remoto, pode ser o TV, pode ser outros que tem aí e saem da sua escolha E vai utilizar o Combat, né? O Combat galera, aqui está na versão 2 Por que versão 2? Ah, cadê 1? Nunca vi falar do 1 Pronto, o Combat Anti-Cheat, o Combat Anti-Trapassa Ele está em fase de teste, ele está sendo utilizado na LBC, Liga Brasileira de Clãs E somente lá por enquanto A ideia é trazer o sistema pra uso geral, pra todo mundo poder baixar e utilizar Até lá galera, eu vou explicar aqui Então quem tiver acesso ao programa Vocês vão poder conhecer um pouco cada função dele Você vai abrir o programa depois de fazer o download dele Ele é um programa pequeno Vai clicar aqui e vai abrir no sistema de password Você vai colocar a sua senha, a senha que o programa já tem a senha padrão Você vai colocar a senha e vai dar um OK Nessa primeira tela galera, você pode olhar que ele é um sistema Não é muito, aquele sistema que muitos esperam, é todo enfeitado, não Eu tenho uma coisa em mente que é Quanto mais simples, não interessa O importante é a eficiência O objetivo é o mesmo, é procurar esses hacks, esses infratores Alguém que usa alguma coisa no computador Que vai estragar o jogo A primeira tela é essa daqui É uma apresentação básica falando o seguinte Esse sistema foi criado para facilitar o processo de passar a TV Nenhum dos comandos irá danificar o seu computador Aqui está falando Recomendo desativar o antivírus Para que não tenha conflito com o programa Beleza, galera Isso aí, na criação Alguns antivírus ele detecta Algum conflito, alguma função não abre Se vocês observarem aqui no meu O meu antivírus é o Avast Ele está ativado, entendeu? Então eu vou usar com o antivírus ativado E vamos ver o que vai dar Você vai clicar em qualquer tecla Crescendo qualquer tecla para continuar Eu vou dar um clique aqui E como você vira para abrir o interface do programa Essa interface está em preto e azul É a primeira interface Mas aqui você pode olhar no menu de cores Você pode alterar a cor do programa também A A é uma cor A B A C A D E aí Beleza Aí você vê Os programas que você quer utilizar Beleza Eu vou utilizar a A Aqui assim que você abre o programa Diz Bem-vindo ao sistema Combat versão 2 Você está no painel de controle Escolha uma operação e aperte Enter Data e hora Aqui a data que você iniciou o programa E a hora atual Isso aqui vamos fechar Isso aqui não tem nada a ver com o programa Isso aqui é do sistema do meu próprio computador A primeira opção, galera É uma opção muito interessante Que é a Scan de Logs Beleza Você vai clicar 1 e vai dar um Enter Ah Apareceu um programa individual O porquê disso? Ele podia ser um programa junto com o programa atual Não, ele é individual Por quê? Porque até quando você faz um processo Se o HD for muito grande Se tiver muitas coisas no HD Ele vai demorar um pouquinho mais Então até quando você faz uma coisa lá Você vai poder continuar mexendo o programa E esperar ele concluir Aqui ele vai listar As unidades existentes na máquina No meu caso eu tenho 5 unidades A, C, D, E, F, G E só Aí eu vou digitar uma dessas unidades Como você pode ver aqui Eu tenho essas unidades aqui A disco C Que é a disco local A, E, A, G E mais 2 discos de armazenamento Seria discos de leitor de CD Não há necessidade de eu escanear elas A não ser que tenha alguma coisa dentro dela Tem um CD lá de programas De arquivos Aí você faz Ou pendrive também Se tivesse pendrive Beleza? Eu vou injetar um pendrive aqui Pra poder demonstrar Depois, no final, eu injeto esse pendrive Primeira opção Eu vou escanear Vou começar pela G Porque eu sei que é um desses que tem menos coisas Eu vou escanear a G Eu digito G Minúsculo, galera E aperto Enter Ele vai escanear Até quando ele escanear Eu posso fazer outra coisa Ou se não Simplesmente eu vou esperar Beleza? Olha, ele terminou aqui E já abriu um bloco de nota Esse está em branco Por que em branco? Porque não encontrou nada Que tem na blacklist do programa Do arquivo lá Se ele encontrasse alguma coisa Ele ia trazer aqui listado O caminho, o nome Do arquivo Beleza, eu vou fechar o bloco de nota Vou dar um clique aqui Qualquer letra E vai voltar pra interface do programa Se eu quiser usar novamente Eu vou escolher uma outra letra Se não, eu fecho o programa Beleza Eu vou escolher a C aqui E vou dar um Enter A C é um dispositivo que tem bastante coisa Então vai demorar Até quando ele processa aqui Eu vou deixar ele aqui processando E vou abrir uma segunda opção Lembrando galera Que o Antitrapassa Combat É um software conjunção de vários softwares Vários programas em um único aplicativo Então aqui na opção 2 Eu vou encontrar o que? Eu vou encontrar o Data Recovery É um programa conhecido por muitos aí Já tem na internet Não é da autoria do criador do software Combat Esse é um programa individual Que você pode encontrar na internet Aqui galera Eu vou escolher uma opção também disco Eu vou digitar um exemplo Como .exe Ou se não o nome hack Exe O nome que você quiser procurar Eu vou digitar exe Por que? Porque são todos os aplicativos executados São os aplicativos que podem ser executados na máquina Aqui como você viu Ele já está fazendo uma lista ali Encontrou aqui Eu vou cancelar para não fazer uma busca mais profunda E aqui eu vou procurar O que pode ser o possível hack Que eu apaguei Que alguém apagou Aqui eu vou dar uma procurada Calmamente Eu vou encontrar alguns arquivos Que foi apagado Do meu computador Que foi excluído Do meu computador Você faz aquela procura com cuidado Não encontrou nada Não foi nada do seu interesse Beleza Você vai fechar Depois de fechar Você vai na opção 3 A opção 3 é UltraFile No UltraFile Você tem um sistema aqui Que ele já vai dar os discos Todos os discos da unidade E aqui No FileNames Você vai encontrar Já uma blacklist Completa Você vai encontrar A primeira blacklist Que são nomes específicos Entendeu? O nome de hack Ponto Extensão dele E a de baixo Você vai encontrar apenas Arquivos Que seria dedicado ao WFX Que é os arquivos Luas E o aplicativo A opção de baixo São arquivos por nome Eu vou clicar na primeira opção Que eu aconselho A primeira opção Se não quiser clicar Você dá um V E aperta Enter Que ele já vai procurar Lembrando que Essa lista de arquivos Que ele vai dar aqui Não vai ser todos os hacks Tudo que vai aparecer aqui Não é hack Vai ser Programas Arquivos Que contenham Os nomes Semelhantes aos nomes Que estão lá Na blacklist Entendeu? Pode ser aqui Você encontrou O Han Ex Luar Isso aí significa Por que? Porque o Luar Está na blacklist Então ele vai procurar Esse arquivo E vai trazer Você espera Até quando ele abre Você pode olhar Outro programa Beleza? Se quiser esperar Você vai esperar Se não Você Vai Passar para o programa Lá E para a opção 4 Eu vou fechar aqui Vou fechar O programa Parei E fechei E vamos para a próxima opção Que seria a 4 A 4 é o Hatjumper Esse programa é legal Aqui ele também já traz Um caminho específico Entendeu? Ele só tem um caminho Foi colocado apenas um Porque ele vai abrir Diretamente No Multisharge Do computador Ele vai abrir O regidite E vai abrir diretamente Na pasta Multisharge Por que? Essa pasta aqui É tudo que foi executado No PC Do colega Do cara que você está passando TV Você vai encontrar aqui As coisas que você Executou lá Geralmente essa lista é bem maior A minha não está maior Porque Esse computador aqui Não é um computador de uso padrão Então eu encontrei poucas coisas Fechando essa opção 4 Você vai para 5 Que é a My File Essa My File também Já vem com uma blacklist Que você pode ver aqui Então é só você apertar Start SEO Que é começar a procura Beleza? Depois de apertar Você fecha E deixa ele procurando Aqui é legal Que você vai encontrar Vários arquivos Também Entendeu? Com aquele possível caminho Que possa ser hack Aqui você vai encontrar Muitas coisas Se o cara vai estar com hack Se não tiver Você vai encontrar Alguns arquivos Que não é hack Mas por ter na blacklist Você vai identificar Procurar saber O que é o programa O arquivo Até decidir Ver se vai achar Um hack ou não Beleza Fechou Você vai para a opção Agora De número 6 Que é Use e assista Essa opção Também já é bastante conhecida Para quem usa Outros meios De procurar Esses arquivos Você vai encontrar Ela Eu acho que São 3 programazinhos Semelhais Esse que também Já traz essa opção Beleza Aqui você vai encontrar Você pode olhar Que ela já está configurada Por sistema de data Entendeu? O programa em si Usa, assista, via Ele está configurado Pelo Quando a execuções E a data da execução Entendeu? Então você não precisa Nem ir até o final Você vai ver Que a data hoje Você pode olhar Aqui é dia 1º E todos os arquivos Do dia 1º Estão aqui listados Tudo que eu executei Com essa data Beleza? Você vai vir aqui Você encontrou Seu uso Usuário Desktop Combat V2 Aqui poderia ser um hack Barra hack Alguma coisa WFX Alguma coisa Andiunk E vários outros hacks Que tem por aí Vai também identificar O que você está procurando Se não encontrou nada Você vai fechar Fechou Você vai na opção 6 A opção 6 Também é uma Que já tem bastante Por aí Bastante conhecida Que é o Eversteen Meu inglês é péssimo Mas eu acho que O nome do programa É esse mesmo Aqui ele vai fazer Uma busca Ele vai fazer Um escaneamento De disco E depois ele vai Abrir aqui Várias pastas Vários arquivos E você vai procurar Pela letra Por exemplo Ele já terminou Aqui Você vai procurar Eu vou botar aqui Hacker Aqui ele vai procurar O que tiver Com a palavra hack Aqui você vai ter Um arquivo em música Chamada WHackPopeUp Então Não é um hack É um arquivo em música Beleza Se fosse outra coisa Você iria atrás Se você achasse lá Hack para tal jogo Você saberia Que era um hack E abrir o caminho E executar o arquivo E pegar o cara Com a mão na massa Beleza Fechando aqui Você vai ver Que essa janela Foi aberta Essa janela Foi isso aqui Ele concluiu O escaneamento E abriu Esse bloco de nota Lembra que lá No bloco Na unidade G Ele não encontrou nada Ele trouxe em branco Na unidade C Ele trouxe Um arquivo aqui Ele trouxe esse aqui Cheater E trouxe esse Injet.js Beleza Primeiramente Você vai fazer o que Você vai selecionar Esse arquivo Aqui E vai procurar O caminho dele Entendeu Vamos procurar O que é esse caminho Aqui Você vai selecionar Copiar Abrir uma pasta E vai digitar O caminho aqui Ou melhor Copiar Eu vou digitar Sempre o caminho Antes Que é para mim Identificar a pasta E voltar aqui Aqui é o que O sistema É um emulador Da Playstation 2 E na criação Desse emulador Na instalação dele Automaticamente Ele traz Essa pasta Que é do próprio Emulador Entendeu Isso é do próprio Programa Então não errar Que você vai fechar E a mesma coisa Aqui Entendeu Esse caminho É a extensão É a extensão De um navegador Que é o O toche Tá aqui O toche Então não errar Isso porque eu sei Se eu ficar sem dúvida O que eu ia fazer Eu ia copiar E ia procurar O caminho Também Não encontra nada Você vai fechar Isso aqui E vai Pressionar qualquer tecla Para voltar E procurar Outra unidade Se você acha Que já está satisfeito Nessas duas unidades Você vai fechar o programa Fechou o programa E continua Nesse outro aqui A gente estava na opção 7 Agora vamos para a opção 8 A opção 8 É o shield bag Também é uma opção Muito legal O que você vai encontrar Aqui É as pastas Dos arquivos executados Aqui você também Vai ver Você dá um clique aqui E procura Por data Também por data Aqui você tem A data dos arquivos executados Tá vendo A última pasta Que eu abri Foi essa daqui Eu abri a pasta C Abri a pasta Do emulador Do playstation Que foi a última pasta E outras pastas Aqui que você vai Identificar Com a última pasta Que o cara executou Pelo nome E vai abrir Então já pensou Lá tem uma pasta Lá Com nome diferente Um nome lá Esquisito Você vai Perceber que aquele nome Não está certo E vai procurar o que é Você pode pegar Um cara com hack Fechando essa opção 8 Você tem mais Algumas opções Aqui Que É a opção 9 Que é o que A opção 9 Você vai abrir a pasta Prefecto Por que Porque aqui Você vai poder Fazer aquela busca Manual Para quem já conhece A busca manual Você vai abrir Aqui no AG Robust Vai clicar Com o botão direito Abrir como Vai abrir com Selecionar um programa Em uma lista específica Ok Blog nota Cancela essa caixinha Aqui E dá um ok Aqui você vai abrir O arquivo Que estava dentro Desse arquivo São vários textos Com tudo que foi Executado na máquina Dá um ctrl f E vai procurar lá A palavra Pronto Hacker Você vai achar aqui No meu Achei hack Como você pode ver Eu achei aqui Hack Resthack.exe Entendeu Isso aqui Você vai perguntar Pronto Você encontrou Que hack é isso Então você vai procurar Para quem conhece Esse resthack É um programa Para editar Icones Extensões de aplicativo Entendeu É um programa Hack Mas não um programa Para interferir em jogos Isso é um programa Para editar aplicativos Se for um programa Que você vê lá Como Hack Barra Para tal jogo Hack No Recall Hack iboot Você vai ver Que é um hack Para o jogo Entendeu Vamos procurar Outra coisa Aqui Por exemplo Se eu procurasse Aqui Cheater Cheater Geralmente são Cheater Ou No Cheatine Eu encontrei O No Cheatine No meu Só o No Cheatine Pronto Para quem já sabe O No Cheatine Também O que é O No Cheatine É um programa Bem parecido Com o Combat Que vai auxiliar Também na busca Desses hacks Então por quanto É a palavra Cheater Você vai ver Que você encontrou A palavra Cheatine Aqui você vai identificar O que é o programa Aqui é No Cheatine Então beleza Então é o No Cheatine Se fosse Se fosse Uma palavra Vamos ver Se eu encontro Aqui No Recoi No Recoi Aqui ele não tem Se tivesse No meu PC Uau Uau Também é um hack Não Spread Vamos botar Spread Eu acho que é 2e Pronto Ele não encontrou Se encontrasse Aqui Essas palavras Você saberia Que ele estaria com hack Entendeu Então aí você Ia atrás Do cara Mesma coisa Você vai abrir Esse aqui AG APP Loge Entendeu AG Robusta E AG PP Loge Não encontra nada Aqui você fechou E pode ir para outros comandos Lembrando Que Do 1 Até o 9 Já é o suficiente Para você encontrar Hacking no computador Do cara Se não encontrou Até aí Com certeza Você não irá Encontrar Beleza Mas porém Tem uma opção Aqui muito legal Eu vou falar Aqui da opção 10 Primeiro A opção 10 É o que A opção 10 Você vai abrir O comando CMD Isso aqui Se souber Alguns comandos Você vai usar Muitos já conhecem Então achou melhor Deixar essa opção E outros não conhecem Então você não precisa Nem usar Fecha ele Você vai para a opção Que eu ia falar É a opção 11 Eu aconselho Vocês sempre Começar por ela Por que A opção 11 Você vai abrir USB Diver Esse sistema Do USB Ele vai Identificar As últimas conexões USB Como você pode ver Aqui Eu tive duas Conexões USB O H E o I Que é o Kingst Data Travel Que é um USB Que eu tenho Aqui Você pode ver .2 USB Devit Que é o USB Que eu instalei Na data de quando Aqui é a última data Da conexão E desconexão Foi quando Ele colocou O USB E puxou Como você pode ver Como você pode ver Eu coloquei o USB No dia Primeiro A 1 hora E 31 minutos Da manhã E coloquei outro Se eu fiz isso Agora Eu vou dar um exemplo Aqui Eu vou colocar um USB Eu vou colocar um USB Vou fechar o programa Deixa eu fechar aqui Eu coloquei o USB É a unidade DH Beleza Vou abrir novamente Eu coloquei o USB E vou tirar Eu vou tirar o USB Pronto Removir o USB E vou na opção 11 Aqui você pode olhar Na opção 11 Ele abriu aqui O último A coisa que eu executei Esses verdes aqui Geralmente é teclado Mouse Ou algum dispositivo USB Que tenha conectado Na máquina Como Pode ser o webcam E outras coisas Se você viu Que é um arquivo Removível Que é um pendrive Um disco Um HD externo Você vai ver Pela letra da unidade Entendeu Aqui tinha um H Aqui Sumiu por quê Porque eu coloquei O mesmo USB Novamente na máquina Se eu colocasse Um outro pendrive Ele ia aparecer Uma outra unidade Ou se não Ia aparecer A unidade H Mas ia aparecer A outra aqui Do jeito que já estava Como você percebeu São 6 horas E 29 minutos Aqui em 6 horas 18 horas E 28 minutos E 40 segundos Foi desconectado Um USB Aí você me pergunta Por que você tirou Esse USB Você poderia colocar Se eu souber De volta Por favor Não leva mal Vamos colocar Esse USB No canto Para que isso Isso aí Você vai pedir Para ele colocar USB Porque ele pode Estar usando também Rack Dentro do cartão Pendrive Dentro do USB Então você vai pedir Para ele conectar De volta O mesmo arquivo E vai ver O que tem dentro Você vai olhar Se tem rack Entendeu Se ele conectar Um outro USB Um outro O outro Pendrive Ele vai aparecer Aqui diferente Ele vai mostrar Que vai ser Outra unidade Entendeu Número de série Que não vai ser O mesmo Do que ele desconectou Naquela hora Então você vai saber Que ele vai estar mentindo Que ele não colocou O USB Que deveria ter colocado Beleza Espero que vocês Tenham entendido Até aí Fechei o programa 11 E é isso aí Galera A opção 12 A opção 12 É a opção Que você vai abrir Diretamente Nessa página aqui É o Combate de macro O combate de macro É uma comunidade Onde você pode Colocar seus prints Divulgar ideia Perguntar informações E divulgar trabalho Também sistemas Como esse aí Entendeu Como o combate Você pode encontrar Outros sistemas lá Tudo que Seja contra Ao uso de rack Você vai encontrar Aqui É uma comunidade aberta Entendeu Para diversos jogos Vocês estão convidados A participar E é isso aí A opção 13 Galera É uma opção Que não tem aqui Mas como ela está Aqui escondida É um segredo Eu vou botar a opção 13 Aqui Lembrando que a opção 13 É a última opção Que existe no programa Eu vou dizer isso aqui Por quê? Porque ela vai abrir Diretamente Ao canal Macro Of Games Que é esse canal Que você está assistindo agora E aqui você vai assistir Esse torturial E outros E outros Torturial de outros jogos Também Beleza Fechando aqui Lembrando que a opção 13 A opção 14 Não existe Entendeu Outras opções Não existem Beleza Terminou de passar O combate De fazer Mexer com ele Terminou o processo dele Então o que você vai fazer Você Eu aconselho É o correto Você fechar Sempre pela opção 0 Sair e desinstalar E não por aqui Por quê? Primeiro Você fazendo isso Você vai tirar o programa Do computador De quem você está passando E na opção Sair e desinstalar Ele vai sair E apagar os rastros Que o aplicativo Criou naquela hora Entendeu? Aquela blacklistazinha Do bloco G Do bloco C Que ele criou Então automaticamente Ele vai apagar isso aí E lembrando Que a opção 7 É o EverStream Ele sempre Quando você executa Ele fica aberto Como você pode ver aqui Se você usar a opção 0 E sair Automaticamente Ele vai fechar Esse programa Do PC do cara Fechou o Combat E pronto Você terminou O seu processo Aí é muito simples Terminou Passar a TV no cara Você não quer deixar Esse programa Aqui no computador do cara Você vai lá E apaga o programa Se o programa for dele Você deixa lá E tudo bem Galera Eu acredito que É o suficiente Para vocês Entenderem como funciona O Combat Espero que vocês gostem Se tiver qualquer problema Manda para Mensagem lá Para o Combat De macro Escreva lá Se cadastra Na página Galera É isso aí Obrigado E até a próxima Valeu Tchau 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 Tchau